Everton Ribeiro sai da bola, Arrascaeta levantou na primeira trave, Arão! Fábio Santos, o time está apertado, Flamengo adianta a marcação, Arão roubou! Deu combate, olha só Everton Ribeiro! Everton Ribeiro, esse aí, Bruno Henrique, são jogadores que estão se recuperando. Que passe do Bruno Henrique para o Arrascaeta, dividiu, Arrasca bateu, espalha! Bola para o Isla, pediu Everton Ribeiro, Gabriel está na grande área. Essa é a zona em que ele conhece, levantou, Bruno Henrique, dominou no peito, bateu na trave! Faziu o levantamento, Arão vai para a área. 39, primeira etapa, bola levantada, Gustavo! Passagem, Gabriel levantou para o Bruno! Ela subiu. Tem que anular o gol, Vilani, mesmo que seja uma mão acidental. Qualquer salar, e é factual, correto? Sendo do próprio jogador, tem que anular a correta arbitragem, Vilani. Arrascaeta, escanteio na primeira trave de volta, era para o Gustavo, a sobra Gabriel, pega Cássio! Feguete, em dois tempos, fica com o goleiro do Corinthians. Gustavo, carrega o Corinthians para o ataque, olha o Mosquito, levantou, atenção, a bola dividida, show! Bateu mal! Cruzamento do Fagner. Quase 43 do segundo tempo, o Corinthians tenta dar mais dignidade ao placar. Fagner, levanta na marca do pênalti para o Gil. Bruno tira, a sobra, golaço! Vidinho! Gol! Gol do Corinthians! Para premiar o garoto, vai diminuir o placar. Ele bate no gol, desvia no Léo Pereira e mata o goleiro Diego Alves. Vidinho diminui. Tinha tido a impressão da batida direta no gol, a imagem mostra, ela desvia no Léo Pereira. Para dar ânimo a esses garotos que entram numa fogueira. E o Flamengo ganha mais uma posição e segue com dois jogos a menos. Vital, de longe na trave! E aí? 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 E aí